Música Não é muito bom sentir que você está na mira de atirar Um erro seu e alguém morre Assim que vimos o rifle não pensamos em nada mais Só em atirar Eu sou sniper estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando meu valor Sei da minha importância, não venha com ganância Te vejo muito bem, perfeitamente a distância Eu sou sniper estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando meu valor Sei da minha importância, não venha com ganância Te vejo muito bem, perfeitamente a distância Abre alas, chegou um cara, prova de bala Sem limite, sempre pronto, preparado, sem escalas Abre alas, pro cara que torcida o inimigo Desafia a própria morte, sem medo do perigo Atirador de elite, enxerga bem mais que o normal Frank atirador, tem mira especial Alguns desafiam homens, outros desafiam a sorte O sniper de verdade, desafia é a morte Passei, de um lado pro outro, quando eu tô com o name Me viu, mirei, posicionei a mira na cabeça Atirei, não se esqueça, morri a podreza Como troféu vou pendurar sua cabeça Não se esqueça, pede exclusão, hack Vão aprender a jogar pelo menos um pouco Joguem na honestidade Desenvolva habilidade, torna o melhor da cidade Seja homem de verdade, não sou moralista Não, mas não pago de cruzão firmão Então, jogando de sniper com os moleque E agora tô aqui fazendo rap Não adianta tentar me pegar nas costas Eu tenho reflexo e é rápidas respostas Jogou bem, contoco virou freg Quando a cabeça não peça o próprio corpo que padece Na moral, oral, sem estresse Com o tempo se esquece Mas leva de presente na lembrança um HS Vias atrás, o cara me desafiando, pagando de foda Joguei com ele, vi que ele era mais um moda Quando os cara joga e tá perdendo Eu que sou um hacker só porque tá se fudendo Não me chamou por fight retardado Agora vamos ver, tu quer TV? Passa TV Vira um drama, dá ver Você é um lixo, é sempre um top down Retardado nato que só chora e tem problema mental Cê deve tá ligado que tipo 90 Tu não guarda de algo em clima esquenta A coisa é violenta Eu pego range L11, mano, não tem problema não Mas pra derrubar os controles que é só de madeirão Minha meta permanece, oito tiros, oito AKS E os cara enlouquece, vai subindo só estresse Mas irmão, quem não fica bolado Tu dá cinco dom de jogar bem Só por isso a gente é quicado É muita raiva, vai ser, é muita treta Cê dá muito concentrado e só vê a tela preta Filhos de biscate O pior é que o hack verdadeiro nunca é quicado No combate agora eu mando meu recado Para os noob que é chorão E o joga fica só falando e cola na situação Jorô da kit, essa é a expressão Que a gente sempre fala pros caras que é chorão Liberdade de expressão Vou quebrando meu tabu Os caras tuza hack é um bando de pau do rock Pior do que quem chora é quem não tem talento Precisa de websheets pra colar no movimento Mano eu me irrito e que se foda os palavrão Não tem um que escapa, os hack é tudo cuzão Snipe é mais que isso Snipe é compromisso Snipe não sabe disso Snipe não pensa nisso Snipe é um cara anormal Derrô do Jando Cat Pesadelo do Zouau Snipe é um cara anormal Derrô do Jando Cat Pesadelo do Zouau Snipe na barbe chega atilando Insano covardia, nego tomando Tô praga no chato, só nego chorando Dizendo que é hack não acreditando Na bala que crava a história Seu plano mal, entro na sala Já tão me expulsando Sou celebridade, fui ver me filmando Foco na filmagem pra sair insano Se foda seus mano que apoia teu choro Eu fico matando, roxando no lobo Só daí só pregue, tu passa pipoco Pregues no HS, não chora, contoco, não chora Contoco que não adianta um tiro nervoso Sua chance é zero Um simples disparo, toca e não levanta a snap Comanda e demanda pro inferno Gustavo GN É nóis Tchau 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 Tchau